Muito legal o passeio cultural aqui no Teatro Municipal, né Sandro? Muito legal, um ponto turístico fantástico do Rio de Janeiro, uma referência visual para o Brasil e vale a pena visitar. Certamente, você sabe que tem muito carioca que não conhece o Teatro Municipal. Muita gente, principalmente depois da última reforma pela qual passou o teatro, muitos carioca não tiveram ainda a oportunidade de presenciar essa pérola da coroa que é o teatro construído aqui no centro do Rio. Certamente uma das obras arquitetônicas históricas mais importantes aqui do Brasil. Agora com essa mudança, esse projeto urbanístico da antiga Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, o último com a implantação do VLT. O que isso modificou aqui? O que isso ressaltou o Teatro Municipal nesse mosaico aqui do cartão postal da Cinelândia? O VLT, além de ele remeter aos bondes, que era um outro patrimônio cultural da cidade, ele ainda traz a vantagem de ele ser um transporte lento, onde as pessoas podem contemplar. E contemplando aqui a área em torno do Teatro Municipal, o teatro aparece com ênfase. Então você passa pelo passeio público, no bonde ou até a pé, e você consegue contemplar a beleza do Teatro Municipal. Então Sandro Gomes está combinado, em breve, mais um passeio cultural. Combinado, estamos juntos. E você, professores como nós, não deve deixar passar essa oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro como poucos conhecem. É só você entrar no portal da APAI e agendar a sua visita.